Ó aqui, ó, 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 ó o 3zão aqui, ó, ó, 3, viu? 3 a 0, Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro no primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil e pegou o Atlético Mineiro, né? É, a gente já sabe, adversário do Cruzeiro em Minas, só mesmo a Polícia Civil. Dessa a gente não tem como correr, beleza? Opa, a câmera 2, 2, né? 3, que o Josiel ainda atrapalha aqui o apresentador, que ele bota a câmera 3 aqui e a 2 de banda, aí é complicado. Seguinte, Canal Esportes, o seu programa esportivo, começando hoje um pouquinho atrasado, bem verdade, mas nada que tire o brilho, que tire o charme, a elegância, na elegância não tem muito não, então, vamos ser sinceros, né? Nada que tire o charme, o carinho, o apreço que o Canal Esportes tem por você que nos dá a sua audiência. É, o filho mais bonito da Dona Neuza, que tá essa hora lá no mercado público de Arapiraca. Mamãe, te amo, tem que falar da mamãe, né? Afinal de contas, a gente vai falar de Arapiraca hoje. E nada mais justo que... Começar o Canal Esportes logo, né? Porque o pessoal tá esperando, ó, mó tempão lá em Arapiraca. Tá entrando no ar o meu, o seu, o nosso e de todos os arapiraquenses, Canal Esportes. Ô, ô, Marcos, tu esqueceu de gravar o começo do programa, foi? Eu fiz toda essa saudação, todo esse carinho, todo esse amor pra minha mãe, pra todos os arapiraquenses. Esse chazinho hoje, viu? Rapaz, esse chazinho... Isso é porque tá ali batendo papo com o Thiago, o Thiago deve estar pedindo a receita do chá. É, vamos falar direto com a Arapiraca. Bora, ganhar tempo. Daqui a pouco a gente tem mais informações hoje no programa. Esse final de semana tem o Galo da Praia, sexta-feira, trapichão lotado contra o Guar... Lotado não, vamos ser sinceros também, né? Não vai estar lotado não. E chovendo, então, aí que o torcedor do CRB não vai, né? Vamos, torcedor do CRB só vai se o dia estiver ensolarado, o time estiver bem... Aí vai, assim não vai não. Vamos ser sinceros também. E domingo, três pontos também pro Corinthians na conta. No CSA, sem Patrick Fabiano, sem Leandro Souza. Vai ser um novo CSA, o CSA do Argel Fox. Mas vamos falar com o Bruno, Bruno Barros. Direto da Arapiraca, ele aí, ó. Bonitinho todo. É, Bruno, tudo bem? Bruno, o CSA tá mandando bem na área da inclusão. O trabalho que vocês têm feito aí na Secretaria de Esportes é um trabalho que tem ajudado, contribuído, tem mudado a cara da inclusão das pessoas com deficiência no mundo esportivo. E é disso que eu quero falar contigo agora, eu aqui em Maceió, mas com o coração em Arapiraca, onde você está? Bruno, boa tarde. Boa tarde, Lino, boa tarde. Ainda é boa tarde, é boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores aí da TV Mar. Como você bem disse, Arapiraca tem se preocupado muito com as atividades esportivas adaptadas. Desfruto do trabalho da superintendência, não trabalho só meu. Quero agradecer também a todos os outros profissionais que fazem parte do processo. Iniciamos um ciclo de palestras nas escolas da rede municipal semana passada. E vamos culminar essas ações no mês de agosto, lá no Jornal de João Paulo II, com a mostra de esportes adaptados, dentre elas o basquete cadeira de rodas, o vôlei sentado. Só que a intenção, a necessidade principal do projeto é estar informando os alunos da rede pública sobre aspectos de inclusão, preconceito, o próprio bullying e outras informações bacanas. Bruno, vocês têm realizado uns eventos, você explicou aí. Vocês focaram nas escolas municipais, nos jovens de Arapiraca. Por que essa relação? A gente sabe que os casos de bullying e preconceito, eles são bem presentes dentro das escolas, né? E a intenção de promover ações como essa é justamente para acionar esses problemas. Nesses relatos, a gente leva não só os profissionais que trabalham junto aos deficientes, na reabilitação, na prática esportiva, assim como os próprios deficientes, para falar sobre relatos de vida, projetos bacanas que existem aqui. E sem falar que o foco maior é a educação. Essas informações sendo propagadas na escola, a gente sabe que elas chegam até a família, até a comunidade, tentando sanar o mal pela raiz, né? Bruno, vocês levaram, eu assisti aí, vi algumas imagens, vocês levaram o Marcos, que é o, eu digo assim, ele é o para triatleta de Alagoas. Para bater um papo com os estudantes, é isso? Enquanto você vai falando, vai estar aparecendo as fotos do último evento que vocês fizeram. Isso mesmo, a gente levou o Marcos, levamos o Lucas também, tem o Rafael que infelizmente não pôde se fazer presente, mas os relatos de vida desses atletas são muito interessantes e tendem a incentivar as crianças na escola a ter um apreço maior pela vida, né? Porque são relatos bem interessantes e a vida do para-atleta não é tão simples assim como o das outras pessoas. Eles trazem relatos interessantes sobre como aconteceu, né? De ficar na cadeira de rodas, como é a vida do para-atleta, quais são as modalidades possíveis. E a gente percebe que as crianças têm várias dúvidas quanto a esse assunto. Mas é interessantíssimo. É porque tem toda uma, assim, desde a prova, a competição, o treinamento e o ritmo de vida, a história de vida de cada um desses atletas que praticam o para-atletismo, não é isso? Justamente. Eles têm uma vida toda regrada, assim como qualquer outro atleta. Eles têm que ir para a academia, têm que ter uma alimentação diferenciada. A rotina de vida é bem desgastante mesmo. E eles passaram essa informação, tiveram essa troca de experiências com os alunos da rede pública municipal. Ah, entendi. E tem evento hoje à tarde, é isso? Ou eu estou enganado e reagendo aqui no Lido Direito? A partir de 1h30 da tarde nós estaremos na Escola Cláudia S. Bispo. As palestras estão acontecendo sempre às segundas e sextas-feiras. A gente termina no final do mês de julho agora, para culminar em agosto, na semana do deficiente aqui na Secretaria Municipal de Educação. E esse posto. Tem que tirar o chapéu para vocês aí e dar os parabéns, porque vocês merecem esse reconhecimento por abrir esse canal de diálogo. Muitas vezes as pessoas, e eu digo assim mesmo, consideradas normais, que não acho, elas deixam de enxergar as pessoas que têm alguma limitação, seja ela física, intelectual. E, na verdade, não é assim. Somos todos iguais. Nós temos dificuldades, temos barreiras, temos desafios a enfrentar. E, por exemplo, a gente já trouxe o Marcos Santos aqui, e nós aprendemos bastante com ele. Ele deu uma aula, uma lição de vida. E eu acho que esses estudantes da Rede Pública Municipal de Arapiraca estão aprendendo, estão tendo uma aula de como viver. Então, a Secretaria está... Muito parabéns. Você também que está à frente dessa ação e tem que reforçar. Eu sou um parceiro direto das ações que estimulam a valorização do para-atletismo, do esporte paralímpico como um todo. A gente vai ter o PAN agora e, quem sabe, mais à frente, a gente possa ter mais atletas, mais pessoas com deficiência enfrentando seus desafios pessoais e competindo esportivamente. E, falando em competição esportiva, Arapiraca também tem jogos estudantis. Me explique isso aí. Jogos da juventude. Como é que funciona isso aí? Sim, sim. A gente tem anunciado aí, tanto nas redes sociais da Prefeitura, como na rádio e também no site oficial da Prefeitura, a próxima edição dos Jogos Escolares de Arapiraca. As inscrições estão se encerrando agora no dia 19 e é um dos grandes eventos aí da área educacional do estado de Alagoas. A gente tem aí cerca de 6 mil a 7 mil alunos e, em média, 60 a 70 escolas de todas as redes de ensino, privada, estadual, municipal, inclusive a federal. Todo mundo participa junto. Todo mundo participa junto. O interessante é não levar a disputa primeiro plano, mas sim fatores ligados à educação, que o esporte tanto preza, né? Como respeito, a competição saudável, entre outras coisas. Estou entendendo. Realmente é muito massa saber disso. As inscrições vão até quando? As inscrições encerram agora no dia 19. Semana que vem a gente está fechando. Aí vamos ter um tempo hábil aí para o Congresso Técnico organizar toda a papelada para distribuir as equipes, saber o quantitativo que nós recebemos. Recebemos e iniciaremos o evento no dia 10 de setembro. A perspectiva é que a gente vá até o dia 29 de setembro. São quantas modalidades que vão estar em disputa. Eu sei que a Arapiraca tem uma tradição ali no futebol de salão. Pense o quanto eu sofri, porque a minha infância e juventude eu passei em Arapiraca. Depois que eu fiquei velho foi que eu vim morar em Maceió. Mas a juventude foi todinha a Arapiraca e eu sou ruim. Eu admito logo, eu sou ruim de bola. Muito ruim de bola. Mas sei e assisti bastante, principalmente ali no Clube dos Fumicultores. Mandar um salve aí para o Gustavo Brandão, presidente do Clube dos Fumicultores. Eu sofri bastante assistindo a galera jogar, né? Porque eu entrava no time, mas terminava nem jogando. Bom, a gente tem, eu sei que o futebol é muito tradicional aqui, mas temos uma demanda de quase 10 modalidades diferentes. A gente vai partir aí do atletismo, de jogos presentes na escola, como o caso do queimado, handebol, vôlei, basquete, tênis de mesa. E temos a novidade esse ano, que é o retorno das artes marciais. O ano passado a gente não teve competição nessa vertente. E a gente está incrementando esse ano mais uma vez com o judô e o karatê. Pois é, eu gosto tanto de Arapiraca, viu, Bruno? Que eu já voltei para Arapiraca. Olha eu aqui em Arapiraca, ó. Ó, vamos aqui. Acredito que você não está vendo, pessoal, mas está vendo aqui, ó. Vim aqui para a sala lá da prefeitura, aqui, do ladinho do Bruno, mandando um salve para toda a galera de Arapiraca. A gente tem uma audiência muito boa através da gazetoweb.com, com toda a galera de Arapiraca. E aqui a gente está aproveitando para mandar esse salve para a galera de Arapiraca. Meu amigo Igor Castro, jornalista. Tenho que lembrar dele o nosso controlador do município, Fabrício Almeida. Também tem que mandar um salve para ele. Eu conheço uma galera grande aí em Arapiraca, viu? Conheço uma galera grande. Aproveitar e mandar um salve também para todo mundo lá do mercado público municipal de Arapiraca. A gente sabe, pessoal, acompanha pelo aplicativo da TV Mar, assiste a nossa programação e está vendo o trabalho que o Bruno Barros, toda a equipe do esporte e a equipe da comunicação de Arapiraca também tem feito. Bruno, quer deixar uma mensagem para a gente aí? Quero sim, quero sim. Quero deixar aí a população arapiraquense, o pessoal de Maceió, assim como todo estado, que devemos dar mais valor às práticas esportivas existentes aqui. A gente tem muita coisa boa, que pouquíssimo é aproveitado. E a intenção é que a gente aproveite cada vez mais esses ícones que a gente tem aqui. Não posso deixar de prestigiar a equipe do vôlei sentado aqui em Arapiraca, que também foi campeão lá agora há pouco. Temos um trabalho também muito bacana aqui com as escolinhas esportivas, a gente tem o futsal, tem a natação. Quero agradecer a superintendente de esporte, a professora Cleide, que é quem está à frente da nossa superintendência e que tem dado todo o aparato para que a gente trabalhe da melhor maneira possível, o prefeito Rogério Teófilo. E a vocês aí da TV Mar, que temos que estar acompanhando o nosso trabalho e não deixem de nos prestigiar aqui. Quero agradecer também os profissionais que são parceiros de agentes nos projetos. O professor Rodolfo, da Academia Esportal, que tem um trabalho maravilhoso. Ah, Rodolfo, conheço o Rodolfo das antigas. Isso. Conheço o Rodolfo do menino, viu? Rodolfo, que ele sabe, viu? É um cara super parceiro. Ele vai estar hoje à tarde com a gente lá na palestra. É um dos principais palestrantes. É um cara que tem uma experiência de vida muito boa, com o coração bem aberto e que faz um trabalho belíssimo com as pessoas deficientes lá na academia. na Esporte Saúde. Beleza, então. Conheço o Rodolfo, rapaz. Eu vi o Rodolfo criança. Ou seja, eu estou ficando velho, viu? Porque o Rodolfo já está com a carinha de velho da gota, viu? Bruno, aquele abraço. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela audiência de todo mundo de Arapiraca. Que região, né? Que Arapiraca é a cidade de Polo ali. Craíbas, Lagoa da Canoa. Minha querida Junqueiro, São Sebastião. Giraldo Ponciano. Coité do Noia. Todas essas cidades ali vivem indo para Arapiraca. Vivem compartilhando a vida dos arapiraquenses. Bruno, um salve aí para você. Um abraço. E o que precisar da gente aqui na TV Mar. Estamos juntos, viu? Obrigado, Lina. A gente que agradece. Espero que tenhamos outras oportunidades e que possamos propagar mais iniciativas como essa. Muito obrigado. Vou aproveitar e sentar nessa cadeirinha aqui, né? Voltando aqui para o canal Esportes. Mandar um abraço aí para o pessoal de Arapiraca. Rapidinho para encerrar. Porque a gente vai chamar um rápido intervalo. Tá bom, né? O primeiro bloco rendeu bastante. O canal Esportes é isso aí. Todos os esportes têm espaço. A gente volta no próximo bloco falando dele, o nosso bom e velho futebol.